Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa Que Pode. Eu sou o Léo Tristão e eu estou aqui com o meu sócio e grande amigo Samir Karam. Fala galera. Recebendo um convidado pra lá de especial. Um cara que eu conheço já há bastante tempo, tenho bastante admiração por ele. Guilherme Carvalho, CEO da Rocket e mentor em excelência operacional da Fala Guilherme. Não tem nem roupa pra isso. O que é excelência operacional? Eu queria ser excelente operacionalmente falando. Vamos começar definindo o que é excelência operacional. E vou pedir mentoria. Obrigado por ter vindo, irmão. Muito bom bater um papo contigo. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado. Tivemos bastante contato lá no Founder, depois infelizmente a pandemia tentou nos afastar, mas a gente acabou conversando bastante durante a pandemia. Acho que a gente vai acabar falando disso também. Bicho, obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra te receber e bater um papo contigo, cara. Honra é minha. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazerzaço estar aqui com vocês. Boa. Legal. Posso começar? É, eu ia pedir pra ele se apresentar pra galera, mas manda bala. Bom, já apresentei, mano. Então tá bom. Melhor já apresentar. Então falou, galera, fechamos aqui. Obrigado. Manda bala. Gui, o que é excelência operacional? Boa. Legal. Eu comecei minha carreira numa consultoria de LIM, né? Tá. Na época, início dos anos 2000, ainda se falava... Pode falar? O nome é melhor? Pode. Era Tática. Uma consultoria daqui de Campinas. Conheço o pessoal. É, parceiro nosso, né? Virou a estalpidade. Conheço. A gente é parceiro deles, assim, de... A gente já fez alguma coisa junto. De trocar ideias, é, de montar algumas iniciativas. Conheço bastante pessoal. Comecei lá criança. Criança de tudo. Estagiário. O primeiro estágio. Da hora, mano. Que bacana. Nossa, que mundo pequeno, bicho. Nossa, super. Bastante. E ela estava sendo fundada. Na verdade, o meu primeiro projeto, ela estava sendo fundada ali. Em paralelo, eu fiz um projeto pela Unicamp. Tá. Porque o Paulo Lima, que foi o fundador da Tática, era professor lá. Ele tinha esse projeto. Eu entrei nesse projeto como estagiário. Em paralelo a esse projeto, a Tática foi fundada. Acabou o projeto, eu migrei para a Tática. Migrou. Sua área, graduação, que você estava fazendo, foi de... Puta, eu estava fazendo mecatrônica. Mecatrônica, tá. Legal. Não era... Sai fora. Não, eu entrei achando que eu ia fazer um... Robô. Robô. No primeiro semestre eu descobri que não. É mecânica de fluido e resistência de materiais. De materiais, exato. E aprendendo Pascal. Tudo em... Pascal em programação. Parte boa. Parte boa. Mesmo algoritmo eu aprendi. Lógico é útil sempre. Exato. E me ajudou muito para formular a plataforma da Expertise, porque a gente vai falar depois. Boa. Ah, é legal. Olha aí, recuperou as águas. E... Que ano foi isso, Gui? Cara, 2000... 2001. Tá. Legal. E eu brinco que assim, eu estava... O Paulo era meu vizinho, o Paulo Lima. E eu estava, cara, descalço, sem camisa na rua. E ele virou para mim e falou assim, você está procurando estágio já? Eu falei, ah, eu estava no início do terceiro ano. Eu falei assim, ah, vou começar a procurar esse ano. Ele, ah, vou te arrumar um estágio então. Essa foi minha primeira entrevista de emprego. E ele estava bem trajado e respondeu bem a pergunta. Então, pessoal, sigam-me para mais dicas de emprego. Vocês viram a importância de ir bem trajado numa entrevista de emprego. Exato, cara. Acho que é bem importante isso. E ele me colocou nesse projeto. Cara, primeira coisa, ele me colocou para ir na Vision, em São Paulo, lá em Guarulhos. Na época, eles faziam uns rádios para carro. E era exportação, eram uns rádios bem diferentes daqui, uns botãozão grande. Depois, eles foram comprados pela Zimers, não foi a Vision? Eu acho que sim. Não é mais... O site que tinha lá não é mais Vision. Eu não lembro. Não lembro se foi alguma outra. Mas eles foram comprados. Mas era uma mega empresa. Era gigante, era gigante. A fábrica era enorme. E foi a primeira vez que eu entrei em uma fábrica. Eu fiquei super impactado. E você fez lá um projeto de Lean? Era um Kaizens. Legal. E eu estava indo lá para aprender. E... Cara, me deram a apostila do Aprendendo a Enxergar para Ler, do Lean Institute, que fala de VSM. Ela não tinha em português ainda, eu tive que ler em inglês. E eu lembro que, na época, eu lia com dicionário de inglês do lado. Foi o meu primeiro contato com o inglês. Não, eu fiz muitos anos de inglês, mas você vai ler um livro, tem um monte de vocabulário, né? Escola de inglês não te dá vocabulário, ela te dá gramática, né? É, é verdade. E eu lembro que apareceu lá a Cambã. E eu fiquei procurando de Cambã na dicionário de inglês. Não achava. E achou o funcionário horrível. Falei, se o funcionário é pequenininho, não sei falar. Fui no maior, não achei também. Falei, caramba, o que é isso? E o Gustavo Tardim, que era um aluno de mestrado do Paulo, que era quem estava me levando lá para a Vixão, e ele estava fazendo um mestrado lá em Cambã. E aí eu falei, cara, apareceu um Cambã lá, o que é isso? Ele me deu uma aula de Campinas até São Paulo sobre Cambã, foi super legal. Que legal. É igual o dia que o filho do André, o nosso sócio, perguntou, pai, o que é internet? O André começou explicando o protocolo TCP. Nossa. Coitado, moleque. A criança desistiu. Não, o Fabrizio é designer. O Fabrizio desistiu da área de tecnologia e resolveu ser designer. Falei, André, o moleque só queria saber o que é, para que serve. Acabou que é. É legal que você fala aqui, olha que louco, né? Histórias, né? Às vezes a gente não tem tempo para falar sobre história, né? A gente está ali no dia a dia de projeto. Minha área é muito próxima, eu também já tive, né? Tudo muito de Lean. É, então minha pós, meu TCC na pós foi sobre Lean Office. Ah, legal. O Lean é aplicado no escritório, né? Toda a parte administrativa de um operador logístico, a pós foi em logística, mas a gente estava, eu preferi falar da parte administrativa, né? Então, como que a gente aplica Lean Office. Depois, né, fiz o treinamento do A3, né? Quando já estava mais para frente, então aprendi muito, né? Com o Lean Institute, o pessoal dava treinamentos na época, eu estava na Depasqual, então eles eram muito parceiros também do Lean Institute. Hoje eu dou aula no curso de Lean Six Sigma Black Belt, né? Numa disciplina lá na Facenze. Então assim, o Lean sempre rodeou minha história, vamos dizer assim, né? Se vocês dois começarem a falar de Lean, eu vou ser o espectador mais privilegiado do podcast. Ah, e a gente lançou um livro. Eu vou assistir ao vivo e pertinho, podendo interagir. E esse ano fui co-autor do primeiro livro de Lean Digital no Brasil. A Performa patrocinou, inclusive, o livro, apoiou e eu escrevi dois capítulos lá, junto com o pessoal da Jornada Colaborativa, não sei se você conhece, são vários autores que se juntam, cada um escreve uma parte. Aliás, só fazendo uma parte aqui, para quem não conhece, galera, a Jornada Colaborativa, eu super recomendo. O Muniz tem uma das iniciativas mais legais que eu já vi, acho que é brilhante, inclusive, combinar com o Muniz um dia dele vir aqui trocar uma ideia com a gente. Bora, Muniz, sai da toca aí, Muniz. Está no Rio, na praia. E agora eu quero uma amostra desse, eu quero um livro, um exemplo de ser fácil, fácil. Vou providenciar. E aí, é sobre Lean Digital, ou seja, o Lean aplicado no dígito. Como que a gente pode ajudar as empresas no seu processo de transformação digital, também eliminando desperdícios, também de uma forma mais Lean aí. Então, pô, muito legal aí, temos papo para... Mas vamos falar de outras coisas também. Muito legal. Se quiserem falar de Lean, eu sento ali. Toma um café. Mas aí foi isso, eu fiz... Esse foi um período bem curtinho ali, a saída para a Vision. Aí, o projeto que eu tive pela Unicamp mesmo ali, na verdade, era pelo Instituto Eldorado, que chamou a Unicamp, era um projeto nas fábricas de impressora da HP. Então, na época, tinha a SCI e a Solectron, que hoje é a Flex. E, no fim, a gente fez numa fábrica da SCI em Hortolândia, eles queriam fazer Lean. Na época, esse escopo era super comum, que era só fazer Lean. Sim, exato. Por quê? E aonde quer chegar, não sabe, mas vamos fazer Lean. E a gente fez um diagnóstico lá, mostramos um monte de problema na Lean, um monte de oportunidade de solução que a gente podia ajudar. E o projeto morreu no diagnóstico. Não foi para frente. Entregamos um diagnóstico, acabou. Aí, eu migrei para a Tática como estagiário. E a Tática me abriu muitas portas. Quando a Tática abriu, não tinha esse monte de consultoria e consultor de Lean que existe hoje. Tinha poucos. A gente, no interior de São Paulo, a gente atendia muito, muitas empresas. Legal. E eu, como ainda estudava e eu fazia Unicamp à noite, então eu ia de dia para projeto. Para o interior de São Paulo é bem mais fácil você voltar na hora certa, né? Sim. Então, eu pegava mais projeto para o interior, americano, até Rio Claro ali. Dá para ir e voltar para a aula, né? Legal. E fiquei fazendo projeto. Então, eu passei por um monte de empresas. Você ficou quanto tempo nessa jornada aí? Na Tática ou na jornada estagiária? Na Tática. Na Tática eu fiquei 14 anos. Jura? Tudo isso? 13 como estagiário, não. Mas foram os quatro. É que era estagiário sênior. Eu era estagiário sênior. Não tinha lei de estágio, não. Inclusive, ele tinha três estagiários para ele. Ele era estagiário e tinha três estagiários que a gente mandou para ele. Não tinha lei de estágio. Eu fiquei sem brincadeira quatro anos com o contrato de estágio lá. Entendi. E no último ano eu já era vendido como consultor. Sim, sim. Recebia salário de consultor, mas como bolsa de estágio. Estava para dar faculdade. Mas o seu salário era de consultor. Exato. Era isso que importava na época. E já era vendido como consultor. Que massa, bastante tempo. E aí você resolveu empreender? Ou não? É, na verdade foi um processo. Porque trabalhar para a Tática, depois de passar por um monte de empresas, você me levou para a Índia. Então eu morei quase três anos na Índia fazendo um projeto lá. Legal. Para. Caramba, hein, mano. Sério? Não, a gente não vai falar de mais nada. A gente vai falar só... Você abriu na Índia. Bota zero quilômetro aí, vamos começar de novo. Vamos zerar e começar de novo, galera. Estou aqui com o Guilherme, que morou na Índia. Na semana retrasada, eu fui na escola dos meus filhos dar uma palestra sobre como foi viver na Índia. Hedropower, né, hoje está na mão da GE. E começou no Brasil e na China, que são os dois maiores sites. E a Índia começou no ano seguinte, eu fui para lá para ficar seis meses e fiquei quase três anos. Eu voltei rapidinho, tipo, eu fui para ficar seis meses. Tá. Eu acabei ficando sete, porque pediram... Já previa uma troca de consultor no contrato, né, ninguém achava que alguém ia conseguir ficar um ano na Índia. Tá, entendi. E aí pediram para eu ficar sete meses, para fazer um overlap de um mês. Aí eu voltei para o Brasil em setembro, isso foi em 2008. Cara, fim de outubro já estavam falando de eu voltar de novo, mas para assumir a função de gerente de excelência operacional do site, não para ser consultor. Entendi. Então era um contrato de um ano, aí nessa eu fiquei dois. Então chegando na excelência operacional, hein. Que massa. Estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Mas você foi sozinho, você tinha... Quando eu fui primeiro, eu fui sozinho. Depois, quando me chamaram para voltar, a gente casou para ela e comigo. Casou e foi legal, hein. Ficou lá dois anos lá comigo. E como é que foi a experiência aí? Caraca, que companheirasse, hein, mano. Porra, dá um Oscar. Alguém manda um Oscar para... Como é que ela chama? Bárbara. Bárbara. Porra, manda um Oscar aí. Porque... Da hora. Ela foi. Topar aí para a Índia. Ainda mais casar com o Guilherme. Não, eu estava falando parabéns por ela ter casado com o Guilherme. Ah, Índia. Eu cortei isso. Ah, é. Para a Índia, foi o menor dos problemas. Foi fácil, né? Foi parte fácil da história. Guilherme, não tem como... É inenarrável, né, bicho? É outro... Já começa assim, né? A gente fala foi para a Índia, as pessoas imaginam Mumbai, Delhi. Tem Bangalore, que é uma cidade mais cosmopolita. Cara, eu fui para uma cidadezinha. Ah, jura? Que tinha uma planta, né? A cidadezinha da Austin lá. Entendi. A cidade se chamava Vadodra. Nossa, totalmente desconhecido. Aqui, todo mundo chamava ela de Baroda, porque algumas cidades da Índia, o pessoal chama de dois nomes diferentes por causa da colonização inglesa. Entendi. Mumbai e Bombay. Isso, isso. Lá tinha Vadodara, né? Vadodra, eles falam Vadodra. Nome local. E tinha gente que chamava de Baroda. Tá. E quando foi engraçado, quando meu chefe falou assim, ah, você topa ir para a Índia? Fica lá, puta, onde? Ele, ah, uma cidade se chama Baroda. Eu fui pesquisar no Google, não achei nada. Ele falou, ah, não topa. Eu falei, cara, se o Google não conhece, onde que esses caras estão querendo mandar? Aí eu entrei, aí eu falei, não, vamos ser esperto. Entrei no site da Alça, procurei os sites pelo mundo e achei o site da Índia Vadodara. Eu falei, bom, deve ser Vadodara e não Baroda. Entendi. Aí achei meia dúzia de coisinhas sobre a cidade lá. Tá. Você lembra quantos habitantes, Gui? Cara, é um milhão e meio, mas qualquer buraco. Um milhão e meio? A cidade é muita gente, cara. Cidade do interior. Exato. É tipo assim, um vilarejo de um milhão e meio. Qualquer lugar que você olha na Índia, tem gente. Uma cidade de um milhão e meio de pessoas é uma cidade pequena. Que isso é outra realidade. Isso é muito da hora, mano. Bizarro. Nossa. Então, cara, a cidade não tinha muita infraestrutura, é um estado, os próprios indianos falam que o estado lá é o estado mais conservador, é o mais religioso, é o mais vegetariano, sabe? Tá. Então, ele... Viver lá, cara, era assim... Não era fácil. Eu gostava muito de trabalhar lá, trabalhar eu gostava. Mas viver lá, puta, não tinha tanta opção de lazer, né? Você vai criando coisas, você se junta ali com uma comunidade estrangeira, a gente jogava a bola todo domingo de manhã. Ah, da hora. De vez em quando, se a gente se juntava na casa de um, fazia uma festa. Mas, cara, o estado é tão conservador que é proibido bebida alcoólica. Tá. Você proibiu bebida alcoólica, você quebra uma cadeia de entretenimento e deixa desistir. Não tem bar, não tem boate. Não é perdido lá. A gente, como estrangeiro, toda vez que a gente entrava lá, a gente com o nosso passaporte, a mulher carimbava um negócio no passaporte e dava direito a gente tirar a bebida numa loja do governo. A cada sete dias eu podia tirar duas cartas, dois engradados de cerveja. Pois, sim. Só que era sete dias certos. Calma. Não, mas eram só quatro vezes, eram quatro semanas. Então dava o outro engradado. É tipo um detox. Tipo um detox. É, mas numa dessa, na sétima semana, você pega um voo pra algum lugar e volta. Exato. Vai pro Vietnã e volta. Né, cara? Vai pra Singapura ali, faz um passeio nas praias. Dá a hora e volta. Carimba. Carimba de novo. Carimba de novo. Mais oito. E aí, vambora. É brasileiro dando um jeitinho, né? É Brasil. Diziz Brasil. Você teve algum contato com hindu, religião, alguma coisa assim? Todo mundo que eu trabalho. Isso te influenciou. Hindu é a religião predominante, né? Isso. Mas isso te influenciou de alguma forma? Eu tô tentando fazer um paralelo com a questão, sei lá, de mentorias, chegando nos tempos atuais, vamos dizer assim. O que que essa experiência trouxe, sim, mas já, pra não mudar o assunto. Calma que a gente tem que chegar na excelência operacional, a gente chegava ainda. Não, não, tô ligado, tô ligado. É o amor de Deus. Isso que você só perguntou, o que é excelência operacional, né? Mas tudo bem. Cara, eu sou muito curioso, assim. Eu perguntava muito, muita coisa pro pessoal hindu. Tem muito muçulmano lá também, meu motorista era muçulmano, eu perguntava muito pra ele. Ele tinha um inglês bem quadradão, assim, não falava bem, mas ele conseguia me explicar do jeito dele lá. E, então, foi legal. Cara, no fim é isso. O legal foi a experiência, né? É um país que não é todo mundo que vai, que não é todo mundo que morou. Toda vez que eu falo, eu gero esse tipo de conversa. Sim, né? Tô sem assunto. Eu falo, ó, morei na Índia. Aí começa uma conversa. Eu vou começar a falar isso mesmo sem ter morado. Só porque é, eu vou pesquisar, chat EPT, chat EPT. Já cria uma história, uma narrativa da Índia quando tiver, sabe, a mesa morrendo assim? Morrendo, você fala. No bairro. Você fala, pô, na época que eu fiquei na Índia foi da hora. O quê? Acende de novo, vai botar mais uma, hein? Mas o que que tem a ver com a mentoria, Samir? Antes de definir a silêncio operacional. Vamos lá, tranquilo, a gente volta. Cara, eu voltei da Índia entendendo que eu precisava saber mais sobre pessoas. Legal. Então, quando eu fui pra lá, eu já tinha oito anos de consultoria de Lean. Tá. E dentro de uma consultoria de engenheiros, né? Então, o que a gente entendia sobre desenvolvimento de pessoas era dar um treinamento de Lean. Era hard, era hard skill. Hard, exato. 100%. Vamos dar um treinamento de introdução ao Lean, onde a gente conta a história e o fundamento das coisas. Dentro de engenharia, pelo amor de Deus. A gente dá aula sobre as ferramentas, ensina como faz e isso era desenvolvimento de pessoas, né? A gente não sabia nada muito bem. Olha só, três engenheiros falando de desenvolvimento de pessoas e mentoria, quem diria. Pois é. E eu voltei da Índia, cara, porque lá, como o Mindset é muito diferente, isso me deu trabalho pra fazer as coisas. Sabe? Principalmente pra sustentar as coisas. Os caras não sustentam, eles não têm muito ownership. E eu não gosto de dar muito geral, porque a Índia é muito grande, muito pluricultural, né? Mas ali onde eu tava, né? Na empresa que eu tava, na região que eu tava, com a motoridade da equipe que trabalhava comigo, isso acontecia. E eu percebi que, assim, cara, o gap tava em desenvolvimento e gestão de pessoas. Legal. Que era um skill que eu tinha algum, que eu desenvolvi ao longo da minha carreira, mas não era uma coisa que eu sabia. Massa. Tinha um negócio empírico ali. Então, quando eu voltei da Índia, eu voltei decidido que eu ia estudar sobre pessoas. Massa. E aí eu comecei a estudar sobre pessoas. Eu fiz diversos cursos de gestão, de equipes, liderança, fiz curso de coaching lá atrás. Fiz curso até de analista de perfil DISC, pra saber lidar com as pessoas de maneira diferente, entender os fatores que motivam elas. Recentemente eu fiz um curso de gestão de pessoas pra inovação da HSM. Eu tô sempre procurando essas coisas. Porque, pra mim, é a chave de tudo. Hoje eu falo que, na verdade, não existe gestão de processos. Existe gestão de pessoas que interagem com processos. Se você não conseguir fazer gestão de pessoas, o cara, a gestão de processos é inexistente. Vai ser um negócio mecânico que qualquer desvio, o cara já não sabe mais o que fazer. O que fazer. Não tem flexibilidade. Você não consegue prever tudo. O que a gente fala muito... Uma das minhas disciplinas é gestão de processos, BPM. Só que eu falo muito parecido com isso, cara. Processos hoje, eles têm que ser cada vez mais flexíveis. Eles têm que ter uma base, óbvio. Mas você... Igual a história do limão, né? Um dia a gente faz um podcast só pra falar. Cara, se você... Não pode, não. Fugiu do processo. Cara, tem que entender a experiência do cliente. Você tem que entender o que tá acontecendo. Qual é o contexto, né? Pô, pega, sei lá, a pandemia quando começou. Tinha muita empresa que tinha um monte de processo. Não, é proibido fazer home office. Tá, e aí? E aí, vai seguir o processo, né? Isso aí. Então, como é que você adapta, né? De uma forma rápida, entendendo o contexto. Entendendo o cliente. Principalmente quando você tem processos de atendimento ao cliente, né? Exato, exato. E os próprios desvios dos processos que acontecem? Eles não são padrão. O cara tá falando assim, ah, essa linha de produção funciona assim, ó. E tem um desvio. Não, aliás, a única certeza que a gente tem é que existirão desvios. Exato, exato. E como eu vou lidar com eles? É que foi muito pensado isso, né? Em linha de produção, máquinas. Mas a gente não é máquina. Exato. O ser humano é muito longe de ser uma máquina, né? De que processa tudo igualzinho, né? Cada um é um. E tudo sai. E a gente tem que pensar o seguinte, né? A linha de produção, quando foi criada lá por Ford, ele tinha um produto de um modelo de uma cor. Sim. É a fábrica ideal. Sim. Que se tiver uma fábrica dessa, é tranquilo. Sim. Hoje, a complexidade das fábricas... Você vai ficar zoando com o Logan enquanto a gente tá gravando. É a diversão dele. Pra chamar atenção. Eu acho que ele fala pros amigos, sabe? Aí, zoei a gravação duas vezes hoje. Minuto, minuto e tal. Dá uma olhada lá que eles se extraíram. Dá uma olhada lá, sacaneei os caras, mano. Então, é... Até meia-tio viu aqui. Tá da tela. A gente tava falando da questão da gestão de pessoas. Não, eu tava falando de Ford, né? Então, assim, cara, quando você cria uma complexidade, né? Pô, eu tenho que fazer um monte de produto de um monte de modelo com um monte de especificação diferente. Cara, você cria uma complexidade de processos que é enorme, né? Então, se as pessoas não estão preparadas pra lidar com aquilo, não tem gestão. Porque não vai ser sempre igual nunca. Boa. Você não consegue mecanizar isso, né? Você mecaniza até certo ponto. Mas, a partir dali, o cara vai encontrar desvios que se ele não estiver preparado pra lidar com aquilo, ele não vai conseguir. Ó, já começamos a explicar a excelência operacional. Estamos chegando lá. Estamos chegando perto. Estamos chegando perto. Está ficando quente. Porque, pra mim, voltando agora, vamos tentar definir a excelência operacional, né? Quando eu comecei a trabalhar com o Lean, lá no início dos anos 2000, ainda era muito ferramental. Então, assim, estava aprendendo a enxergar. Tinha acabado de ser lançado em inglês. Então, estava nessa onda, assim, de que é ferramenta, mas é a ferramenta no lugar certo. Por isso você tem que fazer um mapa. Por isso você tem que fazer um VSM. Estava nessa onda, na época. E, putz, a gente cansou de vender o workshop e cairzinho pra fazer ferramenta, né? Fazer a ferramenta, acompanhar a ferramenta, a ferramenta rodou, a gente ia embora ou fazer a outra ferramenta, né? Mas tinha pouca coisa de visão sistêmica, né? Conectada estratégica, né? Uma gestão de processos e pessoas de maneira sistêmica. Isso foi a concepção do que a Lean foi evoluindo com o tempo, né? Eu falo que, de tempos em tempos, a gente volta a visitar a Toyota e vê uma coisa que não viu e traz pro mundo de novo. Olha, agora não. Na verdade, os caras fazem gestão, ó. Eles falam assim, porra, não fazia lá atrás? Já fazia, né? A gente só não viu. A gente só não viu. Exato. É muito mais fácil ver a parte hard da coisa. A parte mais tasta. A parte mais tasta. Uma fábrica tem 5S, tem camboa, tem gestão visual, o cara copia isso. Mas o que levou àquilo? Boa. O que levou a ser criado aquelas coisas? Legal. Exatamente. Legal. E, então, assim, Lean nada mais é do que fazer com que todo mundo identifique e solucione problemas. Boa. É isso, cara. É PDCA, né? É isso. Se todo mundo souber identificar um problema, chegar na causa raiz, propor soluções, ações de contenção e ações de solução, e todo mundo tiver empoderamento de fazer isso na sua empresa, isso é uma empresa Lean. Perfeito. E todos esses pontos que você falou, tocam pessoas. Todos esses pontos. Todos. Não tem como fazer isso. O processo, por si só, ele não vai rodar por geração espontânea. Não tem como fazer isso botando um Kanban e só um mural botando... E não tem como fazer isso sozinho. Não, eu sozinho vou definir o problema e vou descobrir sozinho a causa raiz e sozinho eu vou implantar uma ação. Cara, não tem. Não existe. Isso é muito legal. Muito massa. Por isso que hoje, no mercado, várias literaturas falam disso. Quando a gente fala de agilidade, que é uma das metodologias de desenvolvimento de software, surgiu mais importante o manifesto ágil dos anos 2000. Isso, para mim, é tudo inspirado no pensamento Lean. Porque ele tem a mesma concepção de melhoria contínua, tem as retrospectivas, tem outras cerimônias, tem outros frameworks. Mas o pensamento que está por trás, a lógica, ela é muito similar. Eu vejo o Lean, inclusive, mais abrangente nesse sentido de olhar para melhoria contínua como um todo, eliminação de desperdícios como um todo. E, com certeza, o Scrum bebeu na fonte do Lean. Sim. Para poder... Talvez eles não tenham falado isso abertamente quando se reuniram para... Influências. Às vezes não é intencional. São influências diretas. E ambos os processos acabam... Tudo bem, o Lean nasceu muito mais com o viés de ferramenta. O Scrum, ele já nasceu priorizando pessoas. Isso. O Scrum tem um viés muito forte. Indivíduos... Manifesto ágil, na verdade, surgiu... Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Toda vez que eu falo essa frase, a galera... Pô, mas não tem que ter processo, então? Não. Não é nada disso. Mata os processos. Você só bota um monte de gente para trabalhar e... Não, não é isso. Mas é mais importante a gente valorizar... Valorizamos a coluna da direita. Treinar, exato. E empoderar as pessoas. Porque às vezes tem que ter um processo. Mas se se deparou com uma situação não prevista, a gente segue o processo ou a gente senta e conversa? É, mas esse é o ponto, né? Assim, cara, a Toyota também é isso. Isso. É, que quando foram espalhar para o mundo e vender o Lean, trouxeram a parte hard. Foi mais a parte hard, que é a parte mais fácil de aprender, talvez. É mais fácil de aprender, mais fácil de mostrar. De mostrar. Olha o que eu vou fazer na sua empresa. Mais tácito. Olha o payback que tem. Desenvolver pessoas, calcular o payback em cima do desenvolvimento de pessoas é complicado. É bem difícil. Mas se eu implantar um Kanban aqui e reduzir seu nível de estoque, eu te mostro ali uma redução de ativo. Legal essa sua leitura, assim, da história. É bem legal. E aí, o que acontece, Léo? Por que eu uso esse termo, excelência operacional, cara? Porque hoje eu falo o seguinte, né? As pessoas têm uma caixinha de papelão dentro da cabeça, né? De mudança. Elas escrevem Lean na frente dessa caixinha e elas colocam dentro dessa caixa o que querem, né? Então, o que tá dentro da minha caixa é uma coisa, o que tá na caixa do Samira é outro e o que tá na sua é outro, né? Fica muito difícil conversar, assim. Eu lembro, a gente foi fazer uma venda numa empresa que quem chamou a gente era um conhecido do dono da empresa. E ele chamou a gente lá por causa disso. A gente chegou lá, ele recebeu a gente e falou assim, olha, a gente não quer um projeto Lean aqui, não. Lean é muito pra gente. Essa foi a frase dele. Lean é muito pra gente. Tá. A gente só quer um projeto de produtividade nesse setor aqui. Quando ele soltou essa frase, eu fiquei assim, cara, o que esse cara entende que é Lean? Que ele acha, um, que Lean é muito pra ele, pra eles, né? Pra empresa. E que ele acha que um projeto de produtividade num setor não é um projeto Lean. Que não é um projeto Lean. Percebe? Então, se eu fosse conversar com ele sobre Lean, essa é uma conversinha pela cabeça. Porque ele não ia estar entendendo o que eu ia estar querendo dizer com aquilo, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Na época eu ainda estava na tática e a tática, quando abriu, a tática se chamava consultoria em manufatura. Depois de uns quatro ou cinco anos de tática, a gente mudou pra tática Lean Consulting. A gente estava num momento de internacionalização e o nosso CEO, na época, ele entendia que consultoria em manufatura estava restringindo o nosso mercado, porque a gente não fazia só projeto em manufatura. A gente já fazia Lean Office. Sim. Não é? Vários, né? Não eram poucos, vários. Então, quando você se chama de consultoria em manufatura, quem que vai te procurar? Quem quer manufatura. Quem tem manufatura. E eu já estava nessa de achar que Lean estava restringindo muito o nosso mercado, por causa disso. Porque tem pessoas que entendem que Lean é uma coisa e não chamam a gente porque acham que a gente não vai resolver porque aquilo lá não é Lean, né? E a gente, nessa empresa, a gente só foi porque o cara conhecia o dono, senão a gente não estaria lá, né? Ele chamou outras consultorias, né? A gente ganhou esse projeto, mas ele chamaria outras consultorias porque ele achava que não era Lean o problema, né? Que Lean não solucionava o problema que ele tinha. Que doido, né? E aí eu comecei a usar esse termo excelência operacional, porque é o que você falou. Aí eu quero ser excelente operacionalmente. É mais fácil de entender. Todo mundo quer. Provou a sua teoria, tá vendo? A sua tese é maravilhosa. Realmente, quando você fala de excelência operacional, é difícil alguém falar assim pra você. Ah, não. A minha operacional é médio. Guilherme, obrigado. Eu não quero ser excelente. Eu sou médio e eu estou super bem sendo médio operacionalmente falando. Até porque quando a gente parte desse... A provocação foi essa, né? Quando a gente parte de excelência operacional, do tipo assim, excelência é melhoria contínua na veia. E eterno, você não chega a excelência. Você está o tempo inteiro melhorando, buscando excelência. Exato. Mesmo sabendo que você nunca vai ser excelente. Exatamente. Você sempre tem um passo a mais. E a gente vê isso acontecendo no dia a dia da performance. Cara, a gente vai melhorando nossos processos, melhorando controles e etc. E é interessante que... E aí, é muito piegas, mas é muito verdade aquela história do... Quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que falta muita coisa pra aprender. Exato. Quanto mais... A pessoa fazer isso. Aí, quando você chega lá, nossa, tô longe. Quanto mais conhecimento você adquire, mais ignorante você se sente. Isso é um barato. E é um sentimento bom. Não estou dizendo que é um sentimento ruim, não. Você querer aprender, talvez, pra mim, seja a principal característica que eu busco numa pessoa. Aquele cara que quer sempre aprender. E a parte da excelência operacional, ela tem... Você já viu aquele gráfico que mostra que quanto menos você sabe, mais você acha que sabe? Tem um gráficozinho. É, tem um nome, não é? Eu não lembro o nome agora. É, tem um nome, não é? Efeito do Ninkuger, alguma coisa. Isso, esse mesmo. É, isso mesmo. Esse mesmo. Obrigado, boa memória. Eu acho que não fala assim, mas é parecido. Dá pra enrolar. Põe um chiado em cima do áudio. O áudio que aí o pessoal vai achar que ia falar assim. Põe no Google o que ele fala, você quis dizer tal coisa. Você quis dizer tal coisa. Ben Ninkuger. Exatamente isso. Aquele cara que tá ali assim, nossa, nossa, eu sou maioral, conheço tudo, sei todas. É o que normalmente menos sabe. Então, o Paulo Lima uma vez falou uma frase pra mim que eu guardei assim, eu já usei em várias situações. Ele falou assim, cara, conhecimento é como um círculo. O que tá dentro é o que você sabe. O que você enxerga que você não sabe é o perímetro desse círculo. Isso. E tem uma parte pior. Então, quanto mais você sabe, né, mais maior a sua área de conhecimento, mais maior é o perímetro. Mais você percebe que você não sabe as coisas. Mais você percebe do universo que você não conhece. Essa é boa pros cortes também. Então, e eu já ouvi essa aí ainda com uma sofisticação. Que o teu, a tua vista, mesmo olhando da borda, você vê, beleza, o perímetro. E tem uma outra zona ainda que é o que você não sabe que você não sabe. Exato, você nem sabe. Porque você nem enxerga aquilo. Exato, é isso aí. Então, são coisas muito bem delimitadas, né? O meu conhecimento, o que eu sei que eu não sei, o problema é que o restante todo... E o que você nem sabe que você não sabe. O conjunto universo desse estudo conjunto é o que eu nem sei que eu não sei. É isso aí. E aí, isso, tipo assim, pra algumas pessoas isso acaba sendo sufocante. Cara, eu vejo isso de uma maneira assim, cara, que legal. Olha quanta coisa tem pra eu aprender ainda, né? Exato, tem muita coisa pra correlacionar. É, de criar correlações. O Gui, e aí, como que as coisas começaram? A gente vai acabar falando de mentoria, você é um baita mentor, né? Aprendi bastante com você, tenho o privilégio de poder dizer isso. Como começou essa correlação de consultor entendendo que era mentor? Ou como você se viu mentor? Legal. Boa. Legal. Foi um processo meio sem querer, cara. Assim, eu vinha nessa pegada, né? De aprender mais sobre pessoas e sobre gestão de pessoas. Eu comecei a aplicar isso nos projetos de consultoria, né? Comecei a tratar muito mais de pessoas do que de processo. A gente ainda é contratado por áreas operacionais, então você acaba tendo que mexer em processo pra dar resultado pra você conseguir trabalhar pessoas, né? Porque a história do payback, né? O cara quer enxergar um retorno sobre investimento. Mas o que aconteceu, cara? Ali no fim do governo Dilma, ali na crise, eu tava com mais tempo ocioso que o normal, né? E, cara, eu tenho facilidade de gerar conteúdo. E aí eu tava gerando muito conteúdo. Muito, assim. Tava escrevendo muito artigo. Hoje eu tenho mais de 60 artigos escritos, assim, pra blog. E, na época, eu tava postando LinkedIn diário. Conteúdo novo. Todo dia postando uma coisa nova, né? E o LinkedIn, na época, funcionava. Não é igual hoje. Você posta e tem três likes. Na época, ele ainda tava na fase que te ajudava na vida, né? E, cara, aí foi um momento que cresceu muito a minha rede. Muita gente que nunca tinha tido contato pessoal comigo. E o que aconteceu, cara? As pessoas que eu nunca tinha visto na vida começaram a me mandar mensagem no LinkedIn pra tirar dúvida de projeto. Pareceu uma demanda ali. Pareceu uma demanda. Ele falou assim, ó, viu? Eu tô fazendo um projeto aqui, assim, assim, assado. E tô numa dúvida disso. O que você acha? Legal. Mandar mensagem pelo LinkedIn. Nunca me viram. Que massa, mano. E você começou a responder. E aí eu comecei a responder. Já tive dessa também. E comecei... Já tive poucos, mas já tive uma vez. Pô, é super bacana, né? É, sim. Muito legal. Um reconhecimento, né? Muito legal. Pô, escolhi um cara aleatório na rede. Não, ele tá vendo o que você tá gerando e te escolheu pra tirar a dúvida dele. Ele acha que você atende ele, né? Totalmente orgânico. Totalmente orgânico. E aí eu falei, puta, as empresas não estão contratando consultoria por causa da crise, né? Mas as pessoas ainda precisam de um consultor. As pessoas que estão lá dentro ainda precisam de apoio. Elas não conseguem fazer os projetos sozinhas. Sozinhas. Elas ainda têm dúvidas de como prosseguir, né? E na época eu seguia uma mulher de marketing, a Tati Maeda. E ela tinha um modelo de você contratar ela uma hora online pra conversar sobre marketing, sua estratégia de marketing, qualquer coisa. Mentoria. E eu acompanhava ela, vi isso, aí eu contratei uma hora dela pra passar pela experiência e fiz uma mentoria com ela sobre como construir isso pra mim. Boa. E eu comecei a vender minhas horas online. Super MVP. Eu tinha um evento no Eventbrite. Não era bem simples. Sei, sei. Eu tinha um evento no Eventbrite, eu quero entrar lá, pagava pelo Eventbrite. Pagava, você combinava o horário, já era. Eu combinava a agenda, alinhava ali. Eu sempre tratei a pauta antes da sessão, né? Tá bom. Pra já chegar mais preparado. E isso, cara, deu relativamente certo, né? Vendi algumas horas ali, vendi pessoas recorrentes que estavam constantemente contratando minhas horas pra tocar os projetos que elas estavam tocando. E foi aí que eu me vi fazendo mentorias, né? Foi o início desse processo de mentoria. Só que ainda dependia muito das minhas horas, né? E eu tava buscando, na época, eu tinha ali dois, três anos que eu tinha saído da tática e tinha criado minha própria consultoria. E eu ficava assim, cara, por que que eu, que acabei de criar uma empresa, tenho zero apoio institucional e quem cria uma startup e todo mundo tá olhando? Aí eu falava assim, pô, é uma empresa nova, tem chance de fracasso igual, né? Por que o pessoal olha tanto pra startup e não olha pra um modelo de empresa tradicional que eu preciso de tanto suporte inicial. Pela provocar o potencial de escala, talvez, né? É, o potencial no fim é isso, né? O potencial de escala no startup faz o quanto é interesse. A performance como consultoria não é escalável. A gente depende 100% de pessoas, né? Agora, um produto, né? Ou um modelo de negócio exponencial atrai, obviamente, muito mais olhares. Exatamente. Esse é o ponto-chave. Legal. Aí você pensou, como é que eu escalo esse modelo de montoria? Mas eu tô começando tanto quanto qualquer startup. Sim. Tô apanhando tanto do mercado quanto qualquer startup. Eu tô apanhando tanto de criar uma boa experiência pro cliente quanto qualquer startup, né? E aí eu quis entender mais sobre essa coisa de startup. Aí, nessa de eu vender minhas horas, eu falei assim, não, eu vou criar um produto escalável aqui que não dependa das minhas horas, né? E aí eu criei uma plataforma de mentoria via chat. Então, o que eu fiz? Eu criei uma... Muito inspirada na Templum, que é uma consultoria daqui de Campinas, não sei se vocês conhecem. Mas eles eram mais focados em ISO, não era? Eles eram focados em ISO. O que ele fez? Ele roteirizou ali a implantação de ISO e criou uma plataforma. Então, cara, na época, eu lembro que eu conversei, ele tinha tipo 15 consultores no escritório atendendo 700 empresas de consultoria em ISO. Caramba, por chat? Por uma plataforma que ele criou. Então, tava roteirizado passo a passo, o cara seguia o passo a passo. Entendi, entendi. Mas ele tinha uma estrutura de chamada via chat. De apoio, entendi. Ou via ticket. Se você conseguir falar assim, pra não se fazer via chat, se não se abrir um ticket pra ele obter uma resposta. Interessante. E muito inspirado nisso, eu falei, não, eu vou fazer uma plataforma de mentoria via chat. Então, eu desenvolvi uma plataforma numa estrutura de fóruns. Então, a pessoa entrava, ela tinha um fórum principal dela, onde ela abria os assuntos. E aí, os mentores do outro lado, que era eu, podiam segmentar os fóruns dela. Então, ela começou uma discussão que ia se estender mais você abrir um fórum, por exemplo, de 5S. Então, aqui a gente vai discutir o seu projeto de 5S só. Legal. E o seu principal pra conversa. Mas era aberto? Fórum aberto? Pra outras pessoas lerem também, não? Ou dela, não. Mas aí, o outro, quando eu abria um novo, ela podia convidar outras pessoas pra esse fórum. Interessante. Né? Por quê? Pra não ficar naquela assim, ah, mas o mentor me disse pra fazer assim. Ah, a gente não acha que é. Então, entra todo mundo no fórum. Interessante. E recebe a instrução direto do mentor, né? Não era a expertise, gente, era a... Se chamava Mentoria Lean. Tá. Tava comigo. Pô, o nome é bom, hein, mano? Tá comigo até hoje. O domínio? O site tá lá. Sério? Tá todo lado. Boa, esse nome é bom, hein, bicho? E... E aí, o que que aconteceu, né? Eu coloquei 5 usuários betas na plataforma pra testar. 3 meses depois, só tinha um usando e não tinha vendido uma assinatura. E aí, eu falei assim, pô, tô fazendo uma coisa errada. Qual o aprendizado? Né? O que que eu tô fazendo errado aqui que não tá dando certo, né? E aí, eu fui procurar um programa de exploderação. Eu comecei a procurar programas, achei o Founder. Nossa. Que foi onde nos conhecemos, né? Hoje a gente se conheceu. Cara, o Founder foi muito rico pra mim, cara. Olha que eu só fui... Eu, infelizmente, não tive o prazer de ser acelerado pelo Founder. Eu fui só... Eu participei só da parte de mentoria. Cara, como eu conheci gente boa naquele lugar, bicho. Como eu conheci gente boa lá, cara. É impressionante. Não, que vieram aqui já vários. E outra coisa, eu não sei, aí posso estar sendo... Posso estar puxando a sardinha pro nosso lado. Eu acho o chapter aqui de Campinas muito privilegiado, cara. Porque eu assisti alguns... Então, eu assisti algumas sessões ao redor, usando aquele benefício da gente ser mentor, de poder assistir outras. Cara, vi coisa legal, mas o nível de profundidade que a gente discutia aqui em Campinas era um negócio diferente, cara. Legal. Então, parabéns lá pra galera, pro pessoal da Venture Hub que tocava isso, né, cara. Meu, o Founder foi uma experiência muito incrível pra mim, cara. Era bem legal. E aí, eu entrei com essa ideia da mentoria Lean lá. Aí, na primeira, a mentoria com o Érico, lá da Venture. Já deu uma pingotada. Ele falou assim, por que você quer dar mentoria só de Lean nessa plataforma? E se eu quiser dar mentoria aí, eu não posso? E aí, foi o primeiro insight, assim. Aí, teve uma sessão lá que eu fiz um pitch e o Omar de novo. Você começou falando o pitch, que essa plataforma é pra você, mas eu não dou a mentoria de Lean. Por que eu não posso usar a plataforma? E aí, eu fiquei com isso na cabeça. E aí, que surgiu a Expertism, né? Onde eu abri as duas pontas, né? Então, antes, a minha ideia era ter uma ponta fechada e o mercado do outro lado, né? Então, uma equipe ali dando mentoria de Lean, né? De Excelência Operacional, de Seis Sigma. E aí, o que eu fiz foi abrir a outra ponta, né? Então, a ponta do mentor ficou aberta também pra várias áreas de conhecimento, pra várias áreas de negócio, né? E aí, a gente mudou a dinâmica, deixou de ser via chat também. A gente fez todo o sistema de agendamento pra ser via vídeo, porque eu queria muito desregionalizar, né? Nessa minha jornada de dar suporte às empresas, né? Eu vejo que, cara, o estado de São Paulo é muito privilegiado em termos de material. As pessoas estão aqui. Sim, sem dúvida. As experiências estão aqui. Uma pessoa que trabalha, vai, eu tô há 20 anos, 23 anos trabalhando em consultoria, no estado de São Paulo, cara, você tem uma vasta diversidade de experiências, né? Não é a quantidade, é a diversidade. As coisas que você viu de diferente, os processos diferentes, os problemas diferentes, né? E aí, ela nasce com essa ideia de desregionalização. Não, cara, eu quero que as pessoas consigam acessar pessoas de qualquer lugar do Brasil. Pessoas de qualquer lugar do Brasil, acessando pessoas de qualquer lugar do Brasil. Então, ela já nasceu com esse conceito de ser 100% online, essas mentorias. Dei várias mentorias lá dentro, inclusive, era mentor do... A gente deu, enquanto operou, deu mais de 900 mentorias. É, eu também tinha bastante mentoria lá. Recebi, quando teve o prêmio lá, eu recebi até o... Ah, é, tu ganhou cinco estrelas. É, eu estava bem avaliado lá. Pouco competitivo, né? Eu fazia... Não, não, eu fazia mentoria. A gente compete até no... É, eu fazia mentoria de humor. Fazia mentoria de humor, a galera adorava. Cara, mas então, mas isso tem muito a ver com o propósito também, né? Como eu gosto de compartilhar conhecimento e mais do que isso, né? Acho que eu conversei isso contigo algumas vezes, né? Como eu aprendia na mentoria, cara? Nossa, demais. É sério, porque a galera vinha com alguns problemas que, do tipo assim, aquela tua história de... Cara, deixa eu conhecer a pauta pra eu poder entrar um pouco mais preparado. Foi uma dica, inclusive, uma dica que você me deu. Sim. Cara, nego vinha com uns problemas que eu falava assim, meu, esse cara hoje vai me quebrar. Vou ter que aprender. Aí, eu abri a mentoria falando, olha só, eu vim aqui aprender, tá? É óbvio, é óbvio que eu colocava a minha experiência como empreendedor. De novo, a gente vai voltar, parece repetitivo, a história do repertório, né? Um monte de cabelo branco, eu acumulei um monte de experiência, né? Experiências boas, experiências ruins, mas eu aprendi muito. E eu deixava bem claro, falava, cara, o que eu tô te falando aqui não tem viés professoral. Inclusive, eu falava, cara, tem muita gente aqui na plataforma que tem esse viés professoral e acho que você deve conversar. E aí, indicava pessoas que eu sabia que tinham, além da experiência prática que eu tinha, a experiência teórica também, que pra mim é tão importante quanto. Mas eu deixava claro, cara, eu vou te falar o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. E era muito legal, a mentoria era uma hora, cinquenta minutos, eu ficava uma hora e meia, uma hora e quarenta, não tava... Do tipo assim, porque era tão prazeroso pra mim, né? E de novo, eu não sei, eu fico muito na dúvida se eu mais ensinava ou se eu mais aprendia. Mas a melhor forma de aprender alguma coisa é ensinando, né? É o pessoal falar de mentoria reversa, né? A mentoria reversa, ela é um movimento acidental. Ah, eu quero intencionalmente mentoria reversa. Então já não é reversa, você tá... Deixa eu te dizer. Intencionalmente mentoria reversa é uma hora que eu moregada. Eu vou colocar uma pessoa júnior pra falar com você e ser mentor dele. Você fala assim, pô, tá bom, vamos falar. Mas pode ser, eu preciso de uma mentoria de TikTok, eu vou falar com minha sobrinha. Mas aí não é reversa, aí é proposital, né? E eu lembro que uma vez, você chegou a organizar alguns encontros de mentores, né, cara? Que estavam na plataforma, né? Aí só pra galera entender, o Gui acabou, durante o Founder Negui, construindo realmente a plataforma, né? O Expertisme. E o nome também é muito bom. Nossa, animado. Esse nome é muito bom também. Esse ainda tem também. Ainda tem também. Boa. E o mote da plataforma era esse, né? As pessoas solicitando mentoria, mentores cadastrados, e cada um fazia a sua negociação comercial ali, ou não. Ou não. Podia atender de graça, eu mesmo era um. Era free. É, eu sempre atendi free. Mas quando você... Aqueles encontros de mentores que eu falo, cara, olha o nível dessa galera. A gente conseguiu juntar bastante gente boa. Que tá aqui dando mentoria. Incrível, cara. Eu ainda acho que a gente, algum dia, vai ressurgir esse negócio. Eu falei... Conta comigo, porque eu tô dentro. Eu já te falei desde aquela época. Eu falei pro Gui algumas vezes. A gente conversou bastante sobre a plataforma, né, Gui? É, é... Cara... Às vezes é timing, né? Às vezes é... Tem negócio ali. É. O ponto é esse, ó. Tem negócio ali. Aquela... Pra mim... É... Agora eu vou rasgar um pouco de seda, cara. Porque pra mim você juntou duas coisas ali. Isso é muito mérito. Da sua personalidade e do seu conhecimento, né? Fica claro agora com a trajetória, né? Com toda a experiência. E eu nem sabia desse rolê todo, hein, mano? É, exato. Tipo assim, mas era a minha leitura. E eu acho que a gente conversou isso. Teve uma vez que bateu um papel você e o Bruno. Que eu falei pra mim... Cara, vocês construíram um negócio incrível. Por quê? Você construiu a plataforma praticamente sozinho. Praticamente sozinho. Foi. Inclusive o desenvolvimento. Ele foi atrás de aprender, cara, ferramentas no-code, low-code. Numa época que quase ninguém falava disso. Não é a moda que é hoje. Exato. E tirou a plataforma do papel e funcionava. Porque eu usei. E eu não tô falando que funcionava porque alguém me contou, né? Funcionava porque eu usei algumas vezes, né? E o time de pessoas que você juntou em torno daquela causa, né? É muito expressivo, cara. É muito expressivo. Bom, a gente acabou de bater um papo, né? Com o Druê. O Druê tava lá. Tava lá. Como mentor. A gente participou de algumas reuniões. Eu, você e o Druê pra falar da Expertise. Porque é algo que tanto eu quanto o Druê acreditamos muito. Que é a questão de desenvolver pessoas, né? E eu repito o que eu te falei, cara. Eu acho que tem negócio ali. A gente precisa um dia talvez fazer um outro brainstorm, sabe? Sobre... A gente tá num momento tecnológico diferente. A gente tá num momento de mundo diferente. Totalmente diferente. O pós-pandemia... Pós-pandemia. É outro planeta. E há agora inteligência artificial. Pode ter alguma coisa ali no meio. Então, do tipo assim... Eu acho que... Todo aquele processo de aceleração do founder te ajudou a construir uma plataforma legal. Mas o processo do founder... Isso não é uma crítica. Eu acho o processo do founder irretocável. De verdade mesmo. É animal. Mas ele te leva a tomar algumas decisões de curtíssimo prazo. Ah, sim. Não tem jeito. Até semana que vem você tem que decidir. Exatamente. E estas decisões... Se é o momento ou não, você tem que tomar. Gui, você leu o que eu ia te falar. É isso. Se estas decisões são as ideais pra agora... O que eu gosto é isso. Cara, você não vai ficar em cima do muro. Você vai decidir. Build, measure, learn. Build, measure, learn. Exato. E o problema é que a gente estava numa fase... E o que eu te falo de um momento de um mundo diferente, Gui... Que, cara... Ninguém estava afim de experimentar nada. Porque a gente já estava experimentando algo muito difícil pra todo mundo. Contextualizando pro pessoal, né? Eu saí do founder em dezembro de 19. Exato. Com essa plataforma. Aí vem a pandemia em março. Em março. Exato. Então... A gente pegou ali bem... No início a gente até achou que era uma oportunidade. Sim. Ah, porque tá todo mundo em casa mesmo. É uma plataforma que tá preparada pra conectar as pessoas remotamente, né? Tanto que a gente foi pra investir nisso, né? Eu parei essa atividade de consultoria. As empresas num primeiro momento tudo pararam. Todo mundo parou hoje. Também pararam, né? Depois algumas voltaram vetando terceiros, né? É. Controlar pro ATM. Sim. Então eu parei as atividades de consultoria ali e foquei em tentar fazer isso acontecer. Boa. Mas é isso. Mas era outro... Queria fazer uma pergunta, assim, bate bola rápida. Se você pudesse voltar lá atrás e o que você faria diferente nessa jornada? Ou faria alguma coisa diferente? Faria tudo igual? Agora com esse repertório que você acumulou, até depois, né? Com a experiência que você tá hoje. Depois se puder falar um pouquinho também do desafio atual, que eu acho bem maneiro falar também da Rocket aqui. Mas assim, se você pudesse voltar e dar uma dica pro... Acho que a gente vai ter que marcar outro episódio. Vamos. Vamos fazer a parte dois com o Gui. Já estamos estourados, mas vamos lá. Mas bate bola, assim. Ainda dá pra gente dar uns cinco minutinhos. Vamos embora. O que você faria de diferente aí? O que você daria de dica pro Guilherme lá do passado? Acho que não tem... É difícil falar assim, né? Porque seria uma outra realidade que eu não sei qual seria o resultado. Claro. Eu fiz uma live com o Vince da Inovir, de Vinhedo, falando sobre pivotagem. Isso. E aí falei de diversas pivotagens, né? Então, cada uma, eu tinha três, quatro canines conseguindo. São multiversos. São multiversos. Então, a gente tomou algumas decisões que na hora pareciam bom, né? Então, por exemplo, a gente começou explorando o mercado de startups. Porque a gente tinha acabado de sair de um programa de aceleração. A primeira base de mentores era muito voltada pra startups. Tá. E a gente falou assim, bom, vamos tentar explorar esse mercado. Cara, tirar desse dinheiro desse mercado é difícil. É, o mercado... É porque ninguém tem dinheiro. Pra começar, tá quebrada a aceleração. A gente vendia o almoço pra comprar a janta. Exatamente. Então, assim, não tem a gente ali, né? A startup não tem dinheiro, os hubs não têm dinheiro, as aceleradoras não têm dinheiro. Ninguém tem pra bancar, né? Esse processo de mentoria, né? Mesmo a gente fornecendo a accountability, a plataforma tinha um dashboard super legal. Então, a gente rodou alguns programas de aceleração, trazendo toda a accountability das mentorias. O que foi discutido, com quem foi discutido, qual foi a nota, quem fez mentoria, quem não fez, quais foram os mentores mais ativados. A gente mostrava tudo isso, né? Legal. Então, isso, assim, olhando hoje, eu falei, puta, a gente podia ter ido direto pro B2B. Pro B2B pra testar. A gente focar em startup. Quando a gente foi pro B2B, a gente tinha um racional, né, que eu trouxe, que era o seguinte, cara, a gente tem que entrar como um benefício. Como a gente tratava de mentorias transacionais, né, a gente tinha que entrar como um benefício. Era um benefício pra organização contar com a expertise, porque o cara, era o cara que me procurava no LinkedIn antes, né? Sim. É o cara que tá com uma dor lá na área de negócio dele, funcionário da empresa, que ele não tem a quem recorrer. Perfeito. E ele não vai entrar com o processo de pedido de compra pra uma hora de conversa. Sim, não vai. Nem passa de conversa. E, então, a gente queria entrar como um benefício. Pra entrar como um benefício, a gente precisava entrar pelo R&D. Tipo um Jim Pass aí, né? Um Jim Pass aí. Tipo um Jim Pass de conhecimento. Mentor Pass. Ah, expertise, me. Registra aí. Eu falei que tem negócio nisso aí, mano. Vamos registrar antes de sair o episódio. Antes de sair o episódio, o mentor PES está disponível, a gente vai lá e eu vou checar mesmo. Mas a gente tinha esse negócio, né? Registra e bota no seu nome, Guilherme. Era expertise, knowledge for growth. Então, a gente queria distribuir conhecimento pras pessoas crescerem, né? E aí a gente escolheu ser um benefício. Pra ser um benefício, precisava entrar através do RH. Quando você entra falando do RH de mentoria, eles não enxergam essa lógica de mentoria transacional que é comum pra startup. Talvez eles nem sabem comprar. Talvez eles nem sabem ainda como comprar. Eles desconhecem. Você falar de mentoria na cabeça dele é um programa de mentoria de carreira. Isso. Não tem uma mentoria técnica. Não vem a primeira coisa na cabeça de mentoria técnica. Interessante. Então, isso era uma dificuldade. Tornava a venda mais cara, a venda mais consultiva ainda, porque tinha que ficar explicando a solução pra depois dizer que a gente era melhor. Se a gente tivesse ido pras áreas de negócio, talvez a gente fechasse com algumas empresas. Sim. Mas também seriam projetos curtos, porque o cara ia querer enquanto ele estivesse achando que ele tinha uma dor, né? Talvez ele até prolongasse uma vez que fechasse, porque ele ia ver que as dores são infinitas. Mas ele ia falar, não, agora eu tô com um problema aqui, realmente ter acesso a especialistas é bom, eu contrato a plataforma durante três meses. Mas três meses depois, se ele achasse que ele resolveu o problema, ele não ia renovar, né? Então, esse era o nosso receio. Mas era um caminho a ser seguido, que sei lá o que teria acontecido se ele tivesse ido por essa linha, né? Boa. Legal. A gente discutiu, cara, a gente discutiu não chamar de mentoria e chamar de pocket consulting pra ter a ligação direta, sabe? Eu acho que é um assunto pra gente retomar mais na mesa de reunião lá na performa. O Gui, pra gente fechar, porque eu tô curioso, eu não queria terminar, só que a gente não tem muito tempo, a gente tem uns cinco minutinhos, mas eu não queria terminar sem falar disso. Fala um pouquinho pra gente da Rocket, cara, eu tô super curioso pra entender como que tá o teu papel lá como CEO, cara. Tá, legal. A Rocket, cara, ela foi fundada pelo João Furlan, tá? O João Furlan é um empreendedor aqui de Campinas, ele tem uma escola de liderança chamenora, e ele é um, cara, ele é um professor pardal do conhecimento. Que da hora. O cara, esses caras que estudam, correlacionam, juntam a coisa e... Pô, depois passa o contato dele pra gente, vou convidar ele pra vir aqui. Ele vai gostar. Ele topa, será? Topa, topa. Boa, legal. E aí ele criou o método Rocket, né? Não tem muito, mentoria não tem muito método, né? Se eu for pesquisar, tem poucos métodos, né? E ele criou o método Rocket. Rocket é, inclusive, um anagrama das fases da mentoria ali. Tipo, ideia pede, né? E aí ele começou mirando o B2C, né? Por quê? Porque ele queria profissionalizar o mentor. Então, não, vamos capacitar, passar um método pra ele, pra que esse cara agregue mais valor, e possa cobrar mais, e possa ter uma renda ali de mentorias, né? E depois de um tempo, ele enxergou uma oportunidade no B2B também, que ele já atendia com a Enora, né? De capacitar mentores desses programas. Os mentores internos já da empresa. Desses programas de mentoria, exato. Porque a empresa roda um ciclo de mentoria, aí o RH quer fazer melhorias pro próximo ciclo, uma opção é, não, vamos capacitar melhor os mentores. E aí, quando a gente mostra que tem um método estruturado pra fazer mentoria, é isso. Exatamente, o valor que a gente passou, né? Então, comentando com ele, acho que seria bem legal a gente bater um papo aí com o João, entender um pouco mais. Vamos conversar. E aí, ele nessa, tava estruturando, né? Porque, cara, também, isso foi saída de pandemia ali, 19, 20, né? 20, 21, essa história, né? Tá. E, então, a empresa tava se estruturando, e aí ele já tinha conversado comigo, porque ele tinha procurado uma plataforma de mentoria que ele queria adotar pra Rocket. E a gente, e eu tinha conhecido o Márcio Lário, que era do consultor Stranded Innovation, da Innova Business School. Ele, a gente tinha conversado um pouco ali com eles pra usar a plataforma também. Então, quando a gente encerrou a operação, deu um tempo, o Márcio falou assim, cara, você quer ficar de rede de operações aqui, de uma escola de mentoria? Aí eu falei, vamos embora. Bora. Conhecimento, Gui, conhecimento pra isso, você tem que sobra. Que repertório, tá no lugar certo, exatamente. De verdade, cara, eu ia comentar, exatamente, agora a gente, seu repertório é imenso, e dificilmente vai ter alguém melhor do que você pra estar nesse lugar. Gui, infelizmente, cara, o nosso tempo chegou ao final, cara, o bate-papo foi muito legal. E tudo a ver com o PQP, né? Porque é isso, performar com mentoria, com desenvolvimento de pessoas, empreendedorismo, tem tudo. Eu falei quase nada do Founder, que era o que eu mais queria falar do PQP, então, porque a tua jornada no Founder... Muito legal. Porque você se graduou. Me graduei. Então, eu queria discutir a jornada, mas é legal porque a gente tem motivo pra marcar um outro bate-papo. Com certeza. Gui, obrigado, velho. Foi muito legal bater esse papo contigo. Eu sou muito seu fã, cara. Eu gosto muito de você, aprendo sempre, toda vez que a gente troca uma ideia, como hoje, eu absorvo alguma coisa boa de você. Então, a mentoria tá na tua veia, você querendo dar mentoria ou não, bicho? Não tem jeito. Hoje você aprendeu tudo sobre a Índia, tá louco pra ir lá. Exato. Eu falei, eu vou criar uma história minha da Índia. Galera, pra quem ficou com a gente até o final, já sabe, curte, compartilha, aquele rolê do sininho, tudo. Tem dúvida, quer fazer alguma pergunta pra mim, pro Samir, pro Gui, bota nos comentários aí, que a gente dá um jeito de fazer a resposta chegar até vocês, tá bom? Obrigado. PQP, performa que pode, galera. Porque você pode performar. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.